Deus é bom Amor e paz Porque Deus é bom Deus é bom demais Quero ouvir Um coro Só de vozes celestiais Cantando assim Deus é bom demais Quero ouvir Um coro Só de vozes celestiais Cantando assim Deus é bom demais Quando estamos A perecer Ele vem Só Sua mão Nos segura E nos traz Amor e paz Porque Deus é bom Deus é bom demais Quero ouvir Um coro Só de vozes celestiais Cantando assim Deus é bom demais Quero ouvir Quero ouvir Um coro Só de vozes celestiais Cantando assim Deus é bom demais A kão Música Música A CIDADE NO BRASIL Quero ouvir um coro só de vozes celestiais Cantando assim, Deus é bom demais Quero ouvir um coro só de vozes celestiais Cantando assim, Deus é bom demais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL